Rascaro, vamos aí! Vamos aí, que... Vamos lá, galchão! Tá bom, não tem de pelota, tá bom. Cargaram-se, cargaram-se! Espera aí, galera! Espera! Fia! Porra! fica. Fai! Fica! Fica. Fica. Olha o pessoal que só entro mesmo na hora que eu falo o meu bem Vou te acessar de mim Vai ficar Ai Vai ficar Não vou Eu cuido de você Vou sem cuidar de mim Me vi de outro jeito Eu preciso Não assim me quer Saber Eu não vou parar Assim, não sei quem vai gostar Assim, assim, eu cujo que eu sei A boca vai faltar Vai galera, joga a chanta, galera Faz o que que você me deu, que eu te faço O que que eu te faço, meu irmão, meu irmão Abre o meu ar, o que eu te conheço Abre o meu ar, o que eu te faço E aura, o que eu te faço E aura, o que eu te faço Música E eu não vou me enganar, não tem mais de nada Eu vou te dar, eu vou te dar A boca vai voltar, eu não vou me enganar Eu não vou me enganar, eu vou te dar Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar Eu não vou parar Pra que falar de amor Pra que falar de amor Eu não vou parar Pra que falar de amor Pra que falar de amor Eu não conheço Desconheço a reação Eu já vou ter mais uma vida por aí Até um dia dormir Eu não vou parar 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 Vem, vamos jurar pra mim, que viverá nação, que viverá nação, que viverá nação, que viverá nação, que viverá nação. Vem, vamos jurar pra mim, que viverá nação, que viverá nação, que viverá nação. Vem, vamos jurar pra mim, que viverá nação, 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 Que chorava e perna O segredo é o nosso amor E o meu filho sem comprar O que eu quero a minha fofinha O que eu quero a minha uma Que vai dar Que vai ser o meu amor Que eu quero ao meu fruto O amor é ouro a minha Por que você não vai A CIDADE NO BRASIL